Chegamos ao dia 2, sabedoria do dia. Precipitação não combina com perfeição. Dia bom para todos os signos. Hoje teremos um verdadeiro portal com a Lua Nova, Sol, Júpiter e Netuno em peixes. Mercúrio em conjunção com Saturno, traz um excelente período para cuidarmos de tudo que for espiritual. Faça um escaldapés com água de arroz, ai que delícia, para melhorar a tua vida material e espiritual. A vibração da numerologia 2, que traz o que? Amor. A cor é branca, o aroma é mirra, o anjo do dia é o poiel, 56. Deus que sustenta o universo. Hora favorável 18, 20 a 18, 40. O salmo de hoje é o 144. O que é cristal é pirita, o banho indicado, Melissa, adoro. Santo do dia, santa Inês de Taboêmia, curiosidade. Dia de oração, número da sorte é o 10. Adoro, coloque imagens agradáveis na sua casa, de alegria. Decreto para mudar a tua vida. Eu sou a perfeição de minhas ações. Aperfeiçoar, aperfeiçoar e aperfeiçoar. Beijo!